Fala galera, a gente está hoje aqui para apresentar para vocês a central multimídia exclusiva para o New Fiesta 1.6 que é o modelo que vem com sync essa central aqui é 100% compatível com o carro a instalação dela é plug and play, você não precisa cortar nenhum fio, você não precisa cortar o chicote do carro ela vem toda preparada já para se conectar com o carro só com os plugs o mais importante é que ela é completa, você não perde os comandos do volante qualquer comando que você utilizar aqui, eu vou mexer no volume vocês podem ver aqui o volume e o mais importante de tudo é o sync, então você pressionando o botão aqui ela já está aqui falando com a gente, eu não estou com nenhum aparelho conectado no carro agora mas se eu tivesse com algum aparelho todas as funções de voz funcionariam normalmente as funções comuns dela estão aqui, ela vem com rádio AM FM USB, reprodutor de DVD, TV digital, entrada para iPod, GPS, entrada auxiliar, tem a disqueteira virtual ela tem acesso à internet, se você tiver com o modem conectado nela, ela tem a entrada para o modem se você conectar um modem em 3G nela você se conecta na internet Bluetooth, aqui um dos mais importantes também que é o computador de bordo do carro nessa central você consegue ainda controlar, você consegue mudar as opções de acionar, ligar ou desligar o controle de tração por exemplo essa primeira opção aqui, vou desligar para vocês verem está aqui o controle de tração desligado, ligado então a central é bem completa, ela se conecta 100% com o carro, ela é 100% compatível com o carro aqui tem um atalho para o sync também, caso você queira pressionar na tela em vez de pressionar no volante mas a função é a mesma, você ativa o sync, você ativa o carro para falar com você a câmera de ré ela vem no lugar, você troca a peça original de iluminação da placa por ela ela tem ainda iluminação, mas ela tem a câmera embutida já, então a câmera fica em cima da placa, escondidinha tem uma qualidade muito boa de imagem, estou aqui dentro da loja o ar condicionado, quando você regula aqui o ar condicionado, direção do vento, temperatura todas essas opções aparecem aqui na tela, é conectado com o ar condicionado também aviso de abertura de portas, além de aparecer no painel, ele aparece aqui com o gráfico qual porta que está aberta então eu abri a porta do motorista aqui, fechei, ele volta para a original vou abrir a porta da passageira, está aqui, fechei, volta para a tela principal tanto o capô quanto o porta-malas, qualquer porta que estiver aberta, aparece o gráfico para você saber qual delas que está aberta e essa entrada é bem completinha, o que eu achei bem legal dela é a sensibilidade da tela você mexe nela muito fácil, além da qualidade de imagem dela, vou abrir a TV digital um pouquinho alto, qualidade de imagem é muito boa o GPS que ela vem é com o iGo eu vou abrir aqui o USB, eu estou com o pendrive conectado aqui com alguns vídeos, alguns clipes você vê aqui que a qualidade dela é muito legal ela carrega rápido também, esse pendrive tem muita música, muito vídeo na verdade então vou navegar por ele aqui para vocês verem é bem rápido para mexer, selecionei um vídeo novo aqui, questão de segundos ele já começa a reproduzir e bom, é isso, a central 100% compatível com o carro não é compatível com a versão 1.5, nem com a versão mexicana, que seria 2012 ele é compatível com a versão nova, 1.6, 2013, 2014, 1.6 no caso, com o hatch, ela é 100% plug and play é tirar o aparelho original e colocar ela se for o sedã, as travas dessa moldura aqui de cima ela tem travas laterais aqui que prende no painel a posição do painel do sedã é diferente do painel do hatch porque o hatch é brasileiro e o sedã ainda é mexicano mas é feita só uma adaptação nas travas aqui, a posição delas é adaptado na moldura e aí ela serve no sedã porque na parte de software os dois são iguais, é 100% compatível apenas no 1.5, que não tem o sink, que ela não serve mesmo e é isso aí, se vocês quiserem mais informações é só entrar em contato com a gente aqui na touch, pelo facebook ou pelo telefone e a gente tira mais dúvidas para vocês é isso aí